Eu acho que tem dois caminhos. O primeiro é mostrar para uma fatia do eleitorado do Bolsonaro que não acredita que ele é autoritário, violento, que ainda está votando no Bolsonaro porque não gosta do Lula, porque acha que o Lula, enfim, é isso ou aquilo. Então, tem ainda, eu vejo na rua que tem gente ainda que vota no Bolsonaro e que não acredita no seu projeto violento e fascista. Então, a gente precisa levantar o tom e mostrar que esse projeto fascista é que está por trás da vontade do Bolsonaro de permanecer no poder e que ele só não implementou esse projeto no primeiro mandato porque ele não teve força para fazer isso. A segunda estratégia que eu vejo necessária é dialogar, sim, com os eleitores dos demais candidatos e aqueles que estão indecisos. Eu própria posso dizer, eu estou fazendo um voto útil no Lula no sentido de que eu não acho que o Lula é a solução para os problemas do Brasil. O PSOL foi oposição ao Lula durante toda a sua existência. Nós nascemos justamente das divergências políticas com o governo do Lula. Então, de uma certa forma, nós já estamos fazendo no primeiro turno um voto útil ao não lançar candidato próprio do PSOL e apoiar o Lula pela importância do momento, pela necessidade de unir essas forças políticas contra o autoritarismo bolsonarista. Então, eu acho que dá, sim, para dialogar com os eleitores dos demais candidatos no sentido de que reflitam se o segundo turno será útil para o Brasil. Eu não vejo que o segundo turno, que normalmente é bom, porque o segundo turno é uma oportunidade de aprofundar o debate, de exigir compromissos mais claros dos candidatos. Nessa circunstância histórica, ele não vai acrescentar nada do ponto de vista do fortalecimento da luta do povo e da luta por liberdades democráticas. Ele vai apenas trazer uma oportunidade para o bolsonarismo se fortalecer, fortalecer o seu discurso racista, misógino e LGBTfóbico. Eu fiquei chocada. Esses dias eu estava panfleteando aqui nas paradas de ônibus em Porto Alegre um senhorzinho muito pobre, quase um morador de rua. Eu fui entregar o meu panfleto para ele e ele disse assim, eu não voto em mulher, nem em negro, nem em gay. É esse o discurso que o Bolsonaro está imputindo na cabeça do povo e nós não podemos levar isso ao segundo turno. Luciano, tem um ponto que eu acho que é interessante porque diversas pessoas que estavam naquela mesa, você mesmo, Cristóvão, entre outros, o próprio governador-geral do Alckmin, sempre fizeram oposição a determinadas pautas defendidas por Lula, a determinada forma do Lula governar. E acho legal até fazer esse contraponto porque o voto útil significa necessariamente apoio ao governo, que vai fazer parte desse novo governo, ou uma coisa é o voto útil ou a outra é a composição para governar? Ótima pergunta, Sakamoto, porque esse é um ponto fundamental. O voto não significa compromisso com o governo. Inclusive, no caso do PSOL, nós temos um debate interno no partido se o PSOL vai compor ou não vai compor o governo do Lula. Eu acho, e a corrente que eu represento, que é o Movimento Esquerda Socialista, que o PSOL não deve entrar no governo, que nós devemos estar na Câmara Federal e queremos estar lá com as nossas deputadas, a Samy, a Fernanda, a Vivi, para apoiar aquilo que for a favor do povo e votar contra aquilo que nós julgarmos que é contra o povo. E, para isso, nós temos que estar fora do governo, temos que ter a nossa independência política. Essa é uma batalha que nós travamos dentro do PSOL desde o início do processo de debate sobre o apoio ao Lula ou não no primeiro turno. Então, aqueles que vierem a apoiar o Lula na perspectiva do voto útil podem ter essa orientação política de que o voto útil é o voto naquele candidato que representa o mal menor e que não significa um apoio irrestrito à sua política, às suas pautas e ao seu programa. Acho que o que todo mundo já falou é que há um esforço muito grande por parte da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva para liquidar a fatura no primeiro turno, tentando conseguir aqueles pontinhos extra que dariam ao presidente Lula a vitória no primeiro turno, exatamente para tentar acalmar o país e deixar o país simplesmente pensando na Copa do Mundo, que vai ter Copa ainda até o final do ano. É claro que isso é difícil, como a gente colocou, vai depender de muitos fatores daqui até lá, e o apoio de determinados grupos que não necessariamente apoiavam abertamente Lula são fundamentais. Dos apoios que foram dados nesta segunda-feira, sem demérito para nenhum dos outros, mas aquele que talvez mais repercutiu nas elites brasileiras foi o apoio público de Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante o governo Lula e durante os oito anos de governo Lula foi candidato à presidência da República em 2018, teve uma baixa votação, mas isso soou muito positivamente por conta do discurso que está implícito, do apoio à responsabilidade fiscal, a evitar as loucuras nas contas públicas. Teve até banqueiro que falou, nossa, isso aí torna o Lula favorito também, calma lá, não é para tanto. Até porque a elite brasileira adora dizer que torna uma coisa ou outra favorita, mas a elite brasileira não tem voto. Então é um pouco diferente, mas é claro que isso dá uma sinalização para o mercado. E eu falei com pessoas da campanha de Lula, com duas pessoas de campanha de Lula, que notaram que a fala do Meirelles lembrava, foi muito positiva porque lembrou a prosperidade durante o período. Todo mundo lembrou a questão da responsabilidade econômica, mas a campanha estava muito feliz que a fala lembrou da prosperidade durante o período, a prosperidade durante o ano do governo Lula. E o Meirelles citou o quê? Mais de 10 milhões de empregos criados, 40 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, crescimento médio de 4% e inflação dentro do previsto, ou seja, inflação na meta. Tudo isso aqui tem relação direta com o trabalhador, com a trabalhadora. E tem a ver com aquela questão de prosperidade, batendo de frente com aquilo que a gente tem hoje, que é uma lentidão de conseguir a geração de empregos formais, brasileiros entrando na pobreza, 33 milhões de brasileiros passando fome, um crescimento abaixo do esperado, e uma inflação muito acima da meta, corroendo salários e tirando empregos. Então, a campanha ficou feliz, e isso vai ser utilizado no horário político eleitoral, em rádio e TV, exatamente para lembrar dessa, praticamente esse bordão do Lula, da cerveja com picanha, ou seja, da bonança durante os seus anos, durante o seu mandato, contrapondo com a situação atual. O que acontece é que Bolsonaro vai para esse discurso não para ser ouvido pela ONU, mas ele faz esse discurso como ele tem feito nos últimos três anos para ser ouvido pelo seu público dentro do Brasil. E isso acho que é um ponto interessante. Os outros discursos que Bolsonaro fez, eu estava, inclusive, em um deles lá em Nova York, ouvindo pessoalmente, os discursos não são voltados para o mundo, são voltados para o público interno. Isso não é só com Bolsonaro, é com um monte de outros chefes de Estado menos relevantes que nem ele. Então, o que acontece é que esse discurso é voltado para o público interno, e ele é voltado principalmente, aí a gente vai ver, se Bolsonaro fizer um discurso ameno, mostrando suas realizações, ele vai estar fazendo para o público, para o eleitorado total, inclusive para os indecisos. Se ele começar a atacar Lula, se ele começar a falar de corrupção, se ele começar a contar o bando de mentirada que ele faz, ele vai estar voltando o discurso dele para a sua base eleitoral, no sentido de excitar aquela base eleitoral para a reta final da campanha. Uau!